Se inscreva no canal, vou segurar aqui, e não esquece do like para nos ajudar. Já conhecia a técnica do garrote? Comenta aqui o que você acha. Você já sabia a técnica do garrote? Comenta aqui o que você acha. Descansa aí. Vai só pegar teus cabelinhos aqui, do dedo. Na hora já fica meio branquinho. Vamos analisar aqui o corte, um cortinho. Vamos ver o que ele deixou para mim, né? Vê se eu consigo acessar. Qualquer coisa é uma coisa, tá? Vai bem devagarinho. 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 Respira. Respira. Listo. Vamos ver se eu descolei. Respira. Só mais um pouquinho. Respira. Mais um instrumento que eu esqueci. Segura aí. Se eu só encostar aqui, vou tirar ele. Olha. Também é lá de dentro. Isso aí. Pronto. Respira. Respira, respira. Pronto. Vou tirar essa pressão que deve estar bem ruim. Pronto. O sangue vem. Missão cumprida. Tchau. 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 Tchau.